Uma estratégia plana, ou Plane Strategy, é um plano de apostas que segue critérios e regras pré-definidos e não tem em conta indicadores subjetivos do próprio jogo. Ela pode ser aplicada por um software de apostas automáticas, também conhecido como um boot de apostas. Uma estratégia plana tira partido de imperfeições no mercado. É chamada plana porque a tática usada é sempre a mesma, independentemente do jogo. Ora, a estratégia plana é o que vocês, entretanto, no meu blog e no YouTube, e em todas as ferramentas que eu vou dispor, vão encontrar algumas estratégias planas. Eu chamo estratégias, não gosto muito do nome, mas estratégias ou forma de trabalho. Neste caso são situações específicas para quem está de início. O objetivo é somente aprenderem algo, usando sempre a mesma estratégia, fazendo sempre a mesma coisa, independentemente do jogo, lá está. Mas há algumas estratégias que funcionam, a longo prazo que realmente funcionam, mas percebam que não existe nenhuma estratégia milagrosa. Portanto, não existe nenhuma estratégia que vão fazê-lo para sempre e que vão ficar ricos, ou que vão ter o seu ordenado, não é? Só fazendo essa estratégia. E isso não existe. É muito difícil. Porque vai depender de vários critérios e de várias variáveis, e depois depende da estratégia, depende da pessoa, depende de muita coisa. Portanto, esqueçam isso. Quando ouvirem falar em estratégias para a Betfair, para o mundo das apostas, esqueçam porque não existe nenhuma realmente certa, que a longo prazo pode dar lucro, mas não existe nada infalível. As estratégias planas, por exemplo, certamente já devem ter ouvido da estratégia do apostar, de entrar contra o empate, por exemplo. Há quem fale nisso, que é uma boa estratégia. Lá está. O porquê entrar contra o empate, ou lay o empate, é porquê? Porque nós vamos fazer o lay, vamos expor e vamos esperar que haja um golo. Ora, neste caso, a odd está a 3,55. Vamos expor que, entretanto, há o golo, não interessa qual das equipas é que marca, esta odd vai ter que subir. Portanto, e como tal, deste 3,55 está agora, isto depende de quem marcaria, mas isto vai passar, por exemplo, para 5, talvez até mais um pouco, mas pronto, para 5. Onde aqui conseguiríamos fechar uma free bet de 135 euros, ou então fazendo o edge de, não sei quanto é que isto daria, isto assim, mais ou menos, só para terem uma ideia, se fosse o caso, pronto, mais ou menos, conseguia-se fazer o edge de 28 euros. Mas a questão é que, a 28, não, isto seria cerca de 25, 26, a questão é que, já havia algures que, há quem só faça isto, atenção, há pessoas a fazerem vida só com este tipo de estratégia, mas depois existem regras, só entrar no mercado se isto ou aquilo, portanto, não interessa quais são as regras ou o motivo, e sair do mercado se acontecer qualquer coisa, ou se chegarmos ao determinado minuto do jogo, então sair, portanto, estou aqui a dar um exemplo, não faço nada disso que eu estou a dizer, porque hei de falar desta estratégia num vídeo específico, a estratégia de aloe ao empate, mas é para perceberem, portanto, isto é uma estratégia plana, é algo que se faz sempre com aquele rigor, com N regras, e para fazê-lo tem que ser com essas regras, não interessa se tem prejuízo, porque faz parte, e pronto, e é assim que é feito. Claro que há outras estratégias que eu, entretanto, vou dar esses vários exemplos, mas serão estratégias, lá está, para aprenderem, não há nenhuma que vos garanta ganhos. Portanto, a estratégia plana é isto, é ter essas regras e cumpri-las sempre, não interessa qual é o evento, não interessa, por vezes, também não interessa qual é a liquidez, há algumas estratégias que requerem alguma liquidez, outras não, portanto, não interessa, é fazer aquilo sempre por igual, e esperar o resultado, praticamente, se é green ou red. Espero que tenham gostado do vídeo, muitos greens e bons ganhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.